Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Um dia comecei a meditar E vi que não podia assim continuar Vivendo sem a luz Então correndo eu fui em busca De Jesus E logo que eu encontrei eu fui falando Eis-me aqui Senhor De corpo, alma e coração Para te servir Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo E hoje eu me sinto tão feliz Que não sei como explicar Eu só sei que Ele está sempre ao meu lado E nunca vai me abandonar E nos momentos mais difíceis da minha vida Ele é meu amigo Por isso não me canso de dizer Fica comigo Jesus, fica comigo Fica comigo Jesus, fica comigo Fica comigo, Jesus Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo Eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo Eu quero ser, o seu amigo